Seis vilas, seus vales. Estou no Vale do Pavão, na loja Índia My Love. Logo ali é o mercado do Itamar e mais ou menos um quilômetro e pouco se chega na RJ 151, no asfalto ali entre as vilas de Maringá e Visconde de Mauá. E aqui nesse recanto, essa incrível loja que já existe há mais de 20 anos na região em que a Guiã traz produtos da Índia direto aqui para Visconde de Mauá. Ela vai normalmente para lá para fazer terapias, meditações do Osho e aproveita as suas viagens para a Índia e traz muito material que agrada muito, logicamente, as pessoas da região. Aqui um exemplo de postais de onde ela faz as viagens dela, mas os produtos aqui tem um diferencial. Primeiro que são exclusivos. Segundo que para facilitar todos os objetos e adereços já tem preço neles. Então aqui você vê uma quantidade boa de prata, de bijuterias, de pedras preciosas. Aqui, pachimina, lenços, cachimira, produtos de decoração, muitas roupas variadas, de saias a vestidos, blusas, bolsas. Enfim, é uma quantidade bem grande de objetos, tanto para decoração como para uso pessoal. Tudo concentrado aqui no Vale do Pavão, na Índia My Love. Venham conhecer!